Tem muitos amigos meus, messiânicos, né? Os judeus é um mistério muito grande. Eles passam o ano três vezes por ano. O primeiro ano judaico está no mês de Nissan, que eu obedeço claramente. Para mim, o mês de Nissan é o primeiro dos meses, que foi a saída do povo do Egito. O mês de Nissan é abril, de abril para maio. Agora vem mais um mês, um novo ano judaico, não é isso? Vem um preparativo para o novo ano judaico. Em dezembro, eles também passam, e um dos melhores eventos do mundo é Natal e passar as dianas em Israel. É caríssimo. Eu sou doido para passar lá. Mas é muito gelado, né? E eu não tenho dinheiro para ir, tá? Mas vamos dizer que eu não vou porque é gelado. Entendeu? Eu sou doido para ir. Custa em torno de uns 15 mil, né? Por pessoa. Dividido em uns 50 pagamentos. Está bom também, tá? Então, os judeus passam o ano, três vezes por ano. Alguns cristãos radicais não aceitam dezembro, outros não aceitam o mês de abril. E tem gente que cada um aceita o que quiser, né? Mas o povo judeu é muito inteligente. Eles comemoram as três passagens de anos. E ganham muito, principalmente com a passagem de ano de dezembro. A passagem de ano de dezembro vem do calendário lunar solar. Entre o dia 24 de dezembro e dia 24 de janeiro, o planeta se torna fêmea. Aí o dia dos deus sol, dia 25 de dezembro. Então, o calendário lunar solar comemorava duas épocas fortes. Dezembro e o mês de agosto. Que é metade e metade. Aí vem os reis da terra, né? Israel, desde que ela saiu do Egito. Israel saiu do Egito. Eles comemoravam o ano novo em abril. De abril para maio. Mês de Nissan. E Deus mandou, Deus mandou que o mês de Nissan fosse o primeiro mês. Este será o primeiro de todos os meses do ano para vocês. Mas depois houve a cativeiro babilônico, onde o povo de Israel também se misturou com os babilônios. E aí, quando houve a libertação, houve a introdução do novo ano judaico. Que é de setembro para outubro. O mês de outubro é um mês espiritualista demais. onde a maioria dos pactos são feitos no meio de outubro. Quem é que está me entendendo, gente? Tem um canal aí do nosso querido Fernando Bartolomeu, canal Katuvi. K-A-T-U-V. Ele fala muito sobre isso. E o que o senhor acredita? Eu acredito em Deus. Eu acredito que tanto faz eu comemorar em dezembro, eu comemorar em abril, ou eu comemorar agora em setembro para outubro. Entendeu, menino? Eu comemoro tudo. Dá para comemorar? Põe embora, velho. Entendeu? Quem é que está entendendo aí, gente? As três passagens de ano do povo de Israel. Vamos lanchar? Conversando? Vamos conversar? Bora? Você vai conversar ou não vai comigo, hein? Ó. Coalhadinha. Ah, eu não passo um dia sem coalhada. Eu como coalhada mesmo. Eu gosto de coalhada. Principalmente de manhã. Se eu tomar café e não comer uma coalhada, é... Sim, os dois anini. Os dois anini, né? Os dois aniversários. Você tem dois aniversários. Um é quando você nasce e outro é quando você é feito. Veja aí no nosso canal os dois aniversários. Tem alguma pergunta? A introdução do novo ano judaico, que é de setembro para outubro. É. É. Deixa eu ver mais aqui. É a... É rocha-chan-aná. Bem, eu fico pensando naqueles irmãos lá do sítio falando esse nome, né? Rocha-chan-aná. Ah, rocha-chan-aná. É. Aí é a... É a cabeça do ano. Né? É o ano novo judaico. Uma festa que corre do primeiro dia, do primeiro mês, Tishir, do calendário Juju. A Torá refere-se a este mês como Yang Ha-Zi-Hakron, ou dia da lembrança. Mas esse novo ano é do rocha-chan-aná, ele vem do cativeiro babilônico, quando Israel, né? Foi liberto do cativeiro babilônico. É uma coisa muito bonita, né? É. Então, o Fernando Bartolomeu, ele já mandou me avisar aqui pelo... pelo zap. Né? É. Agora, assim, entre rocha-chan-aná-aná, eu prefiro o do mês de abril. Mas isso é uma preferência pessoal. Eu comemoro tudo. Dezembro, Natal, né? A vida não é pra comemorar? Eu vou comemorar, véi. E pronto. É, é. Hum? É. Yangpur. Mas esse nome é... É, é, é. É um nome difícil de falar, né? Rocha-chan-aná-aná-aná. Rocha-chan-aná. É. Mas é o ano novo. Rocha-chan-aná. Rocha-chan-aná. Fala, Chiquinho. É Rocha-chan-aná. Ó, falou. Chiquinho falou. É. Se fosse pela briba, briba, bribado, o ano novo seria em abril. É. Entendeu? É. Esse mês é lunar. Então, hoje é dia 14. Né? Então, já tá pegando a metade do mês de setembro. Então, ele varia entre o final de setembro e o começo de setembro porque ele é lunar. O mês de janeiro seria outubro. Né? É. A importância das coisas quem dá é você. Você tá me entendendo? Hum? Eu tenho uma grade velha aqui de pau que faz 30 anos que eu tenho ela. Então, a menina tava dando uma geral na casa e ia jogar ela fora. É uma grade velha de pau. E eu, então, eu gritei não, 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 não. Aí, ela diz que é um pedaço velho de pau mas é uma grade que meu pai fez. Então, pra mim é muito importante. É de pau? É. Uma grade velha? É. De fazer tijolo? Sim. Tá ali, ó. Aqui na minha frente. Mas, pra mim, é algo muito importante. Então, a importância das coisas quem dá é você. Pra mim, o Rocha Naná é importante. Pra mim, o mês de abril é importante. Pra mim, o mês de dezembro também é importante. Quem que tá entendendo, gente? Hã? A importância das coisas é você que dá. Às vezes, você tem aquele fusca velho de 1965. Se for puxar pra real, aquele fusca velho não vale nada. Mas você gosta dele. Porque ele representou a sua primeira namorada, alguma coisa assim. Então, a importância quem dá é você. Tudo na vida. Tudo. Tudo, 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 tudo. Tudo. A importância são os três sabores da vida. É um valor sentimental. É. Alguém pode dizer é, por exemplo, eu estive na Bahia. Foi na Bahia, meu Deus? Bem, foi, estive num lugar aí. E aí, almoçamos de lado de uma cachoeira, comemos uma galinha maravilhosa. Aí eu disse, pronto, Alcione, então vamos embora, porque vamos andar a tarde toda. Precisamos andar 700 quilômetros. E aí, tava Petros, os meninos. aí, perto, tem um bonequinho, um bonequinho. É, é... Então, almoçamos de lado de uma cachoeira. eu não sei onde é que tava, só tava em Minas Gerais ou na Bahia, que a Bahia é muito grande. A Bahia é muito grande. Né? E aí, é, conversamos, brincar, os meninos brincando, cachoeira, cachoeira, lá, lá, lá. Aí eu disse, com muita autoridade, porque eu sou autoridade e homem é autoridade, né? Homem é autoridade, homem é armado. bora pessoal, entra aí no carro e vamos embora, que eu ia lá pra Emine Gilda. E aí, é, eu falei com muita autoridade, né? Porque o homem tem que falar com autoridade, entendeu? Vamos embora! Entre no carro, mulher, e vamos embora, agora! e aí, num coça 98, né? A gente entrou e perna tábua. É um coça, meu amigo, uma coça que corre, que só a pílula. É, 1.6, hum? Quando a gente andou 300 quilômetros, aí, nós esqueceu, aí perto fez, meu boneco! Olha aqui, olha o boneco aqui, oi, como é que vai? Dê um oi pro pessoal Oi pessoal Você é o boneco viajante? Sim, eu sou o boneco viajante Como é que vai você? Você gosta de viajar? Gosta de viajar pra Baixa da Régua E é? Então Eu esqueci esse ursinho aqui Esse urso tá com petros Desde o dia que ele nasceu A gente ganhou da Espanha Oi, como é que vai? Eu sou legal Eu sou o urso de petão Tudo bem com você? Eu sou amigo do gatinho senhor não Senhor não, senhor não Eu gosto de viajar Eu sempre viajo com peto Eu já viajei o mundo todo Foi? Foi Tu já foi pra Bahia? Fui Tu já foi pra Tocantins? Fui Tu já foi pra São Paulo? Fui Tu já foi pra Rio Grande do Sul? Fui Tu já foi pra Argentina? Fui Vim, mas tu é, tu é Tu gosta de viajar, né véi? Ah, eu gosto Oi, como é que vai? Vocês gostam de mim? Eu sou tão legal É legal mesmo Aí então Esse urso A gente esqueceu A 300 quilômetros Então eu peguei o telefone E liguei pro cara do restaurante O cara disse Ah pai O urso tá aqui Eu mando pelos correios É Aí eu disse Rapaz Volta ou não volto Volta ou não volto Volta ou não volto? Voltei Eita Eita Píola 300 pra ir 300 pra voltar E 300 pra voltar de novo Virgem Maria Passei o dia todinho rodando Mas é um valor sentimental Aí alguém pode dizer Não, mas você pega esse urso E compra Mas não é a mesma coisa Você tá entendendo, gente? Então Quem dá o valor das coisas É você Quem dá o valor das coisas É você Quem dá o valor das coisas É você Eu gosto muito de você, tá? Eu também gosto de você É Você já esteve na Na chapada diamantina? Eu já estive na chapada diamantina Esse urso parece que tem vida, véi É É É uma coisa incrível É Oi Petrópolis Já passei muitas vezes em Petrópolis Na Serra de Petrópolis Eu também Tava gelado lá Tava frio Eu passei até onde a A seleção fica Hospedado É na Serra de Petrópolis Teresópolis É É É naquela mesma serra É Você é um É um poligrota É É Você fala Você fala carioquês É É Você fala Paulistês É É Você fala Curitibês Curitibês É Curitibês Peloteis Peloteis É Santa Catarina Neis Eita que eu falo demais Fala, véi Nordeste Neis Viz, Marinha É Oxe Deixa pro pessoal Dê Tchau, pessoal Tchau, tchau Tchau, pessoal Tchau, tchau Tchau, pessoal É Tchau Tchau, pessoal Tchau 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 Tchau, não Dá um beijo aqui Ó Tchau Tchau Fica aqui de lá Fica aqui sentado Olhando pros passarinhos Tá Não, não Não Deixa eu ficar aqui Porque eu tô comendo Vai te melar, rapaz É Fica aqui deitado Tá Olhando pra eu deitado Finge que tá lá em Camboriú Em Santa Catarina Tem umas praias maravilhosas Então assim A questão Do ano Ano judaico Ano cristão Vinte e cinco de dezembro Tá entendendo Trinta de dezembro A importância Quem dá é você Tudo Quem dá Você tem um juízo De valor dentro de você Você pode Dar importância Uma coisa que não tem importância E tem os valores Que são valores sentimentais Né É Então assim Sentimental eu sou Eu sou demais Então assim Sobre a passagem do ano Vai ser o estado de espírito É Cristo não falou Pra gente adorar ele em espírito Você adora a Deus aqui Online Você adora no monte Você adora em casa Em espírito Em espírito Em verdade Te adoramos Te adoramos Em espírito Em verdade Então É O Iampur O ano judaico É uma benção Mas aí como eu lhe falei A contradição É esta É que O judeu passa um ano Três vezes Eles não passam só um Os crentes radicais Querem passar só um Nem a igreja mãe é assim Né Então É Aí a humanidade Os cristãos aceitaram A passagem de ano Dia 30 de dezembro E o aniversário de Cristo Dia 25 de dezembro Mas na verdade Cristo nasceu em maio Cristo foi engravidado Em Agosto Né Então Essa é a minha observação Sobre o ano Viva o ano novo judaico Viva todos os ritos Desse povo maravilhoso E abençoado E viva também As demais passagens de ano Tá bom Tá bom